Olá, está no ar o Diálogo Aberto, é isso mesmo, com um novo cenário, com nova apresentação, uma nova versão do programa, mas com os mesmos temas interessantes e diversos como você está acostumado a ver aqui na TV Nazaré. No programa de hoje nós temos dois temas, o primeiro tema do programa de hoje é o combate ao tabagismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes, como as cardiovasculares, o câncer e doenças respiratórias crônicas. Só para se ter uma ideia, 45% das mortes por infarto do miocárdio e 90% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao tabagismo. A OMS estima que um terço da população adulta mundial, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, entre as quais 200 milhões de mulheres, sejam fumantes. Desde a década de 50, 60 milhões de pessoas já morreram por causa do fumo. Esse é o primeiro assunto do programa de hoje. Nós vamos conversar com a médica pneumologista Fátima Rawat, que é coordenadora do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui conosco hoje. É agradeço estar mais uma vez com vocês, podendo difundir o nosso trabalho e os perigos que o tabagismo causa. Pois é, né? E são muitos perigos, né? Como a gente viu nos dados, são muitas informações preocupantes, inclusive. Agora, para a gente entender um pouco, doutora, por que que o cigarro, né? Que o fumo causa tão mal ao organismo, né? Como é que funciona essa ação do cigarro no organismo das pessoas? É, porque ele é um produto que contém mais de 4.700 substâncias tóxicas e dentro delas a gente já sabe que uma grande parte causadoras de câncer, causadoras de doenças crônicas e doenças também debilitantes, doenças ocupacionais, que faz com que o paciente tenha uma diminuição da sua capacidade laborativa pela falta de ar, né? E inúmeras outras que até então eram desconhecidas e que com o trabalho conseguimos descobrir o conteúdo todo dessas substâncias. Agora, entre elas a nicotina, né? Acho que é a mais divulgada, acho que as pessoas falam mais, né? Quais são os principais danos causados? Antes, não havia, assim, a preocupação se tinha alguma droga que dava a dependência, porque quando ele fumava, sentia aquela sensação de prazer, sentia aquela sensação de alívio, mas tudo por conta da droga. E a droga contida, que é a nicotina, ela causa dependência e uma vez dependente se torna um bocado difícil, é um desafio para parar. Agora, são muitas doenças, além do câncer, de problemas cardiovasculares, né? Esses que nós citamos, existem muitas doenças. Existem uma ação logo direta. Nós temos também as doenças que são tabaco relacionadas. Então, você vai ver também, agora, um número crescente de câncer de bexiga. Vamos ter os casos de doenças pulmonares, vamos ter a infestilidade, impotência, câncer de estômago, diferentes tipos de câncer. E também nós temos o já o fumante, que não fuma, que é o passivo, as crianças, também tendo uma, vamos dizer assim, uma estimulação maior para ter as doenças também, como o asma, como o sinusite, como o otite. Agora, pessoas que têm já a predisposição hereditária, por exemplo, para ter determinada doença, a gente pode dizer que o fumo acaba contribuindo em alguns casos. É, isso mesmo. O fator hereditário é importante. E também, depois, o uso das substâncias que podem levar isso. Inclusive, o fumante passivo também, que pensa que pode não se incomodar com o cigarro, mas se ele tiver uma hereditariedade forte, ele é capaz de ter o câncer mais primeiro do que o fumante. Agora, quais são essas principais substâncias que são mais nocivas, além da nicotina, como a senhora já falou, outras substâncias que são mais nocivas? Nós temos o cádimo, você sabe, tem a naftalina, tem o fósforo, que são substâncias também radioativas, tem, a gente tem as outras substâncias que a gente pode levar, são inúmeras, tem acetona, tem formaldeído, que são usadas assim na limpeza da casa, são usadas para matar os insetos. Então, imagina aquele uso constante no fumante. São todas as substâncias presentes nos vários tipos de fumo, não é? Exatamente. Essas substâncias radioativas, as quais a senhora se referiu, elas causam que tipo de problema, de doença? Sim, elas vão propiciar o sistema imunológico até desenvolver umas doenças que são autoimunes, assim como também os cânceres, que são o cádimo, essas substâncias que a gente vê que já teve outras, todas as vezes, casos desses derrames, desses produtos no solo e que as pessoas que moravam ao redor tiveram sérios problemas até hoje. E essas pessoas que convivem com fumantes, doutora? Pois é, é aquele que ele não fuma, mas ele inala a quantidade de substâncias do fumante. E o que é ainda mais agravante é que ele não tem proteção nenhuma. O fumante, o cigarro tem a proteção do filtro e também ele procura se proteger de umas outras formas, mas o passivo não, principalmente as crianças. Que se ele ainda tiver, como eu falei, a fator hereditário muito interessante, ele logo vai adquirir uma doença que talvez o fumante nem tiver. É por isso que a gente vê também a deliberação de várias leis, não é? Que até proíbem o consumo do cigarro em locais fechados e em alguns lugares, até em locais abertos, o que justamente causa danos não só para a pessoa, mas também para quem está próximo. É, e isso inclusive, essa legislação, ela é bem voltada para os pacientes que não são fumantes, é uma proteção para o passivo. É porque em qualquer ambiente que a pessoa tem direito a inalar um ar puro. Agora, por que, doutora, é tão difícil para algumas pessoas parar de fumar? É, é que sim, quando ele começa a fumar, ele não começou no adulto, ele começou quando ele era jovem, era adolescente ou criança, e aí ele foi usando os costumes, foi adivinhando uns comportamentos que, por longo dos anos, tornou-o dependente, é a mesma quantidade da nicotina que ele usou. Então, depois que ele tenta tirar essa droga, que ele já está acostumado a uma droga, então, o que é que acontece? É a dificuldade, porque ele tem sensações, tem sintomas que são muito angustiantes para ele, ele fica com medo e corre para pegar o cigarro. Então, é necessário um bom preparo comportamental para que ele possa realmente aderir de não fumar mais. Agora, como é que essa dependência acontece? Por exemplo, existe uma quantidade de cigarros que a pessoa passa a fumar diariamente ou semanalmente, dependendo de um período, e aí se considera dependente? É, o fumante, ele tem três dependências bem significativas. A dependência comportamental, a dependência química e a psicológica. Então, quanto mais cigarro ele fuma, ele mais fica dependente quimicamente e mais comportamental, mental e também psicológico. Agora, existe toda uma técnica também para fumar, né? Os fumantes sabem que existe uma técnica, a questão de tragar o cigarro, né? E algumas pessoas dizem, ah, eu fumo, mas não trago. Algumas pessoas falam isso. Isso realmente procede? Não, isso não é verdade. Todos que fumam realmente tragam, né? Porque não é o sentido só do que vai para dentro do pulmão. É a fumaça que está acontecendo todas essas substâncias tóxicas. Então, ele inala de qualquer forma as substâncias, entendeu? Então, ele dizer que ele não traga, não faz mal, não. Ele também inala a fumaça do cigarro. Agora, além dessa questão das duas substâncias que vão para o pulmão, né? Que passam pelas vias respiratórias, essa fumaça na boca, né? E em contato também com a pele, pode causar também algum tipo de problema de saúde? Sim, inclusive nós temos visto um número crescente de câncer de boca, né? Então, quando nós estamos lá no centro, nós temos um trabalho de prevenção em que é feito um exame da boca. E temos encontrado casos em que uma pequena bolinha, uma pequena úlcerazinha representa um perigo constante para eles, ou seja, um estágio de pré-câncer ou já um câncer mesmo. Agora, existem... a pessoa pode escolher um tipo de cigarro que tem menos substâncias tóxicas ou que tem mais substâncias? Existe isso em relação à qualidade do produto? O fumante, ele realmente, ele faz tudo para justificar aquele ato, né? Então, eu não estou fumando mais aquele que tinha muita dose, agora eu estou com o teor mais baixo, mas isso tudo é uma enganação. Na verdade, ele vai começar com o teor baixo, ele é dependente de uma quantidade X de nicotina, ele vai procurar fumar mais cigarros, né? Aí ele põe mentolado para tirar o cheiro e tudo, mas no fundo tudo fica a mesma coisa. Essa quer dizer que esses sabores, esses tipos variados de cigarros não têm menos... não causam menos danos do que os outros? Não, é ao contrário, até causam danos maiores, porque tendem a fumar até mais. Na verdade, isso é uma estratégia da indústria para que o jovem seja assediado, porque aí não tem aquele mais mau cheiro que a gente fala, então aí o jovem começa a usar o sabor de menta, canela, entendeu? E aí pensa que depois que fica já seduzido, ele começa a formar dependência e vai fumar até mais. Existem pessoas que adquirem essa dependência já na maturidade ou em todos os casos inicia na juventude? Não, é muito difícil pegarmos alguém que de repente começou a fumar quando tinha 40 anos, né? Geralmente eles fumam até, nós temos até gente com 5, entendeu? Então, a dependência é sempre mais forte, começa na infância ou na adolescência. Durante esse tempo. A gente já está precisando, né? De se sentir adulto, de imitar os outros. E causa mais danos, digamos assim, nos jovens do que quando a pessoa já está na maturidade? Sim, porque aí ele tem mais tempo de fumo, né? Ele tem muito mais tempo já usando a droga do que quando a pessoa está com 40. Agora também, o pessoal acima de 40 anos já tem algumas doenças inerentes a ele mesmo, como o diabetes, a hipertensão. E aí, com o uso do cigarro, piora. Agora, durante o tempo que a senhora trabalha com essa questão de tabagismo, a senhora tem percebido um aumento ou uma diminuição no número de fumantes? Como é que a senhora vê essa questão das estatísticas? Ah, sim. Nós temos, assim, uma satisfação de ver que realmente o número de fumantes tem diminuído bastante. Para você ter uma ideia, há um pouco tempo nós tínhamos 13,7%. Agora, nós estávamos, ano passado, com a pesquisa da Vigitel, estava em 7,3%. Então, admiro que agora deve estar mais ou menos uns 6%. E você pode andar em Belém e quase não ver as pessoas fumando. Isso tudo pela essa campanha, pelas leis, pela vigilância. A senhora acha que as leis mais rígidas também? Mais rígidas, exatamente. E acabam também conscientizando as pessoas, né, as campanhas de informações em relação à questão da saúde? A senhora acha que acabam mesmo conscientizando as pessoas em relação à garantia da sua própria saúde? Ou mesmo as leis com essa questão da punição diminuindo? Não, as duas coisas juntas. A aderência do fumante passivo, né, porque geralmente ele que busca aquela qualidade de vida melhor, ele tem contribuído muito. Você trouxe uma legião para você, para um trabalho. E ele fica questionando, ele fica buscando os cuidados que tem que ter com ele, o direito que ele tem de respirar um ar limpo, um ar puro. Então, isso tem contribuído muito. Porque nós encontramos nas casas os netinhos, os filhos que pedem para de fumar, fumar mata. Então, muitas das vezes nos procuram porque o netinho está pedindo, entendeu? Porque a família toda está em cima. E aí, eu acho que essa é a maior contribuição que pode dar. A família querendo apoiar ele para parar de fumar. Tá certo, doutora. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando. Nós estamos conversando sobre o combate ao tabagismo. Nós entendemos mais ou menos como funciona a ação do fumo no organismo da pessoa. E daqui a pouco a gente vai entender quais são os mecanismos e os métodos de prevenção e combate. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o diálogo aberto. Nosso tema agora é tabagismo. Nós estamos conversando com a doutora Fátima Rawat, que é coordenadora do Centro de Prevenção ao Fumo. Não é isso, doutora? Sim. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Agora nós estávamos falando no início do programa sobre as ações, a forma como age o fumo no organismo da pessoa. Existem vários objetos utilizados, várias formas de consumir, não é? Queria que a senhora explicasse um pouquinho. Nós temos alguns aqui que a senhora trouxe para a gente mostrar. O fumante, ele usa muitas estratégias na tentativa de parar de fumar. Então, o que dizem, ele vai tentando ver porque ele acha mesmo difícil. Então, muitas das vezes, e agora tem difundido o cigarro eletrônico, não é? Então, é o cigarro eletrônico que nós temos aqui chamado a boquilha, o inalador e o alongamento. Então, essa ponta, quando ele é inalado, a substância, ela fica vermelha. Então, simula o cigarro. E esse aqui é o suporte onde fica a nicotina. Então, ele compra, vai trocando quando há necessidade e aqui é acoplado o tubetezinho. E nessa ponta, nós temos a bateria, aquela que é responsável por haver a luzinha vermelha aqui. Então, ele tem um carregador e à medida que descarrega essa bateriazinha, ele leva para carregar. Pode ser ou no computador, que ele pode ter o aparelhinho, ou ele pode carregar na energia elétrica mesmo. O prejuízo daqui, o importante, que é uma enganação dizer que isso aqui vai fazer ele parar de fumar. Porque muitas das vezes não sabe nem a dosagem que tem da nicotina. E ele termina fumando, terminando de usar o cigarro eletrônico e continuando a fumar o cigarro normal. Esse é o mais simples, tem uma variação muito maior. E também o preço. O preço não é um preço acessível. Você compra pela internet porque é proibido. A ANS não liberou a venda porque sabe que não tem comprovação científica nenhuma de que o cigarro eletrônico vai fazer o paciente parar de fumar. Quer dizer, então, é um objeto que ajuda a pessoa, teoricamente, a parar de fumar. Como a senhora disse, não ajuda realmente. E libera uma quantidade de nicotina no organismo. Na verdade, a diferença do cigarro é que não tem a fumaça, não é? Isso. Aí não tem a fumaça, mas muito o fumante tem esse hábito de trazer. Então ele continua com o hábito do cigarro e torna mais difícil ele realmente fazer a mudança comportamental. Agora o tabaco pode ser consumido de várias formas, né? Como a senhora falou, mostrou aqui. Tem também um outro objeto que também é utilizado, não é? Pode ir lá. Não, a senhora pode segurar. Tem um outro objeto que é o narguilé, é isso? Eu queria que a senhora explicasse. Geralmente, como a gente diz, para seduzir, geralmente porque a indústria do tabaco, ela não quer perder os seus clientes. Então, para seduzir esses jovens que estão formando, voltou a prática do narguilé. Esse narguilé é uma espécie de fumo em conjunto, é muito usado pelos árabes, em que coloca uma água no vasozinho, em cima é colocada a nicotina, que é nesse cubo, que chama boquilha, e em cima é colocada a brasa do carvão. E eles usam em comum acordo, em comum com o outro, na boca, um dá uma tragada, outro dá outra tragada. É verdade que aí, o que tem, é que eles têm um prejuízo para a saúde também, porque vários usam a mesma boca, apesar de ter outros também, que têm várias boquilhas, né? E a quantidade de fumaça inalada é a mesma do que ele fumasse sem cigarro. Então, termina que, altamente, parece muito mais tóxico até do que, na verdade, um cigarro comum. Agora, lá no centro de referência, não é, de prevenção ao fumo de combate, do qual a senhora é coordenadora, são distribuídos vários materiais, medicamentos, né, e outras estratégias que são, de fato, eficazes. Nós temos o adesivo, a pastilha, né, que são também indicados para quem vai parar de fumar. É, isso mesmo. Então, o que a gente vê? Um dos outros lados, que faz também diminuir a prevalência, ou seja, diminuir o número de cigarros, diminuir o número de fumantes, é o tratamento. Infelizmente, nem todos têm o alcance, mas aqueles que podem, eles são bem protegidos por todos os tipos de tratamento que ele pode fazer. Nós temos o adesivos, que são de diferentes dosagens e tamanho, e que a gente faz um esquema regressivo com eles. Muitas das vezes, quando ele tem alguma intolerância na pele, ou tem uma contraindicação a usar o adesivo, porque não é só simples usar o adesivo, porque assim você ia na farmácia e comprava. Tem também contraindicações, pessoas que não podem usar ele, por outras doenças que elas têm apresentado. Então, nós podemos lançar também a mão das pastilhas, podemos usar gomas, isso chama-se terapia de reposição da nicotina. Alguns vão pensar assim, poxa, mas é para tirar a nicotina, então dando nicotina? Não, o interessante é assim, que o adesivo, a liberação da nicotina, ela é progressiva. Diferente daquele do fumo em que ele dá os picos, né? Aqui, se tem, por exemplo, 21 miligramas, ela vai ser distribuída durante o dia inteiro. Já o cigarro, não, ele vai fazer mais, porque cada vez que ele pega, ele faz um pico de nicotina. Aí para, faz outro, para. E isso serve de estímulo cerebral. Então, cada vez mais que ele faz esses picos, mais ele incentiva a procura da nicotina. Como é que funciona, doutora? É aplicado na pele? Como é que o organismo absorve a nicotina desse material? Assim, ele, como diz o adesivo, eles são colocados geralmente na costa, que a gente coloca onde tem menos gordura, para a absorção ser melhor e também evitar de cair com a mexida, mas também tem outros lugares que a gente pode usar quando não é possível usar pacientes com muito cabelo e tal, entendeu? Então, ele fica e nós trocamos todo dia pela manhã, ele leva os adesivos e ele faz a troca. E nós supervisionamos se está usando direitinho. Isso depende de cada dependente, do grau de dependência? Qualquer paciente pode receber esse tipo de tratamento? Não, não, pode. Agora é assim, ele pode ter umas doenças que não estão controladas, não estão estáveis e não é usado. A gente trata o resto para depois poder ver. Mas nós também temos umas outras alternativas. Nós podemos usar para muitos alguns, aqui nós temos as pastilhas, em que é aquele fumante que ele diz assim, é só quando eu bebo ou passo uma vez e me dá aquela vontade e eu não controlo. Aí a gente troca, na hora que vai, em vez de pegar o cigarro, pode usar uma pastilha. Assim como as gomas e ele tem um efeito muito bom também, que nós temos já uns pacientes com transtornos mentais, que fumam muito e eles já procuram um atendimento, já são encaminhados para tratar. E a goma é uma excelente alternativa, porque eles gostam mesmo de estar com alguma coisa na boca, eles ficam entretidos com aquilo e aí passam a fumar menos os cigarros. Agora, no caso do adesivo e dessas doses de nicotina que são recebidas por outros produtos como a pastilha, isso vai gradativamente diminuindo? Essas doses vão diminuindo? Até que a pessoa não precise mais? É assim que funciona? Não, não, é um esquema regressivo. Agora, a terapia comportamental, eles precisam acompanhar sempre. E lá no centro de referência, como é que funciona, por exemplo, o atendimento dessas pessoas? Qualquer pessoa pode chegar no centro e vai ser atendida, já vai ser encaminhada para o tratamento, precisa realizar exames, como é que funciona? É, a procura é, como a gente diz, no serviço de saúde, porta-pé. Ele pode ser encaminhado por um colega, por uma enfermeira, qualquer pessoa, até você. Também ele pode estar passando, chegar lá e enviar a plaquinha, ah, eu vou ver como é que é. Nós não temos restrição. Aí nós fazemos, é feito abordagem, o acolhimento nele e criando motivações para que ele queira, porque muitos querem, mas tem ambivalência. Às vezes eles querem, mas queriam que fosse, assim, um remédio. Algo imediato, né? É, ficamos conscientizando de que ele precisa também mudar o comportamento, entendeu? Certo. Agora, existem casos, por exemplo, de pessoas que são fumantes passivos, como a gente costuma dizer, pessoas que convivem com fumantes, que também precisam de tratamento ou não? Não, ele, assim, no fumante passivo, a gente, eles sempre estão juntos, é o que mais levam, né? A gente faz orientação de como ele deve apoiar em casa o fumante. E não vê ele como um viciado, vê ele como uma pessoa que é incapaz, que é um derrotado, não. Ele está precisando de ajuda, ele é um doente. E é o melhor apoio que pode existir à família. Aí nós conversamos para eles, comissário também, se fuma, não está conseguindo, não fumar dentro de casa, procurar outras alternativas, entendeu? E aí, isso beneficia também o fumante passivo. Agora, o custo para o sistema de saúde, para o tratamento de fumantes, é algo que também poderia ser evitado, não é, doutor? É, é um custo alto, mas se você for, porque além dessas droguinhas que a gente usa, que é de reposição, nós também temos medicamentos, que é comprovadamente eficazes, né? Que pode estar aqui, que não foi mostrado. Mas, ele é alto, mas se você for ver o gasto que ele tem, quando um paciente interna por infarto, interna pela enfisema ou por um câncer, a proporção é muito diferente, é muito significativa. Então, é melhor tratar do que gastar com ele com doença e que é pior, né? Às vezes até morre. Então, esses materiais, o adesivo, as pastilhas e outros materiais, são distribuídos gratuitamente? São gratuitamente. E no centro, eles têm um apoio com uma equipe multiprofissional mesmo, porque nós somos sete, cada uma com uma profissão específica, mas que trabalha um todo, entendeu? Então, nós temos a dentista, eles fazem uma avaliação, vai ver se tem alguma lesão na boca, ter esse apoio de como, ver aí qual é a importância que tem que acontecer. Você vê, olha, se os teus dentes estão assim, quanto mais lá dentro, né? Vamos cuidar e serve também para você puxar um ganchinho para ele se incentivar mais para parar. Existem casos de pessoas que chegam no centro e precisam ainda ser convencidas de que precisam fazer tratamento? Uma boa parte, porque eles querem, mas eles têm uma relação muito íntima com o cigarro. É, viveram muitos anos no momento da tristeza, da alegria, entendeu? No momento que ele tem raiva, no momento que ele está com sentido depressivo, então ele corre para o cigarro. E aí depois ele lá ainda pensa, poxa, mas aí eu vou conseguir, não vou conseguir? E tem uma insegurança, porque muitas das vezes já tentou e não conseguiu. Então é bom a pessoa saber que ela pode contar lá com o centro, né? Ah, sim, lá que a gente começa a ver. E também, quando eles entram na terapia comportamental, ele vê que o outro também consegue. E vê que o outro está fazendo mudanças, vê que o outro está procurando alternativas. E aí ele começa a se estimular. Só para a gente finalizar, doutora, eu queria que a senhora dissesse o local do centro aqui em Bilém, né? Para quem quiser procurar e um telefone de contato. Ah, sim. O centro de referência fica na Avenida Presidente Vargas, 513. O telefone é 3242-5645. Então fica, tem em cima, é a URIS Presidente Vargas, que é a unidade de saúde. E no térreo, bem pertinho do Aristide Lobo, você vai achar uma portinha de vida escrito Tabagismo. Porque lá todo mundo entrava para perguntar tudo, então nós colocamos logo Tabagismo. Tá certo, muito obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada, espero que tenha passado alguma informação importante para os telespectadores. Claro, passou sim. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui conosco. A gente conversou com a doutora Fátima Rawat, que é coordenadora do Centro de Referência Combate ao Tabagismo aqui no estado do Pará, na capital paraense. E daqui a pouco a gente volta, o nosso assunto do próximo bloco é esportes adaptados. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas que praticam atividades físicas. Não saia daí! Olá, no Diálogo Aberto, nesse bloco do Diálogo Aberto, nós vamos falar sobre esportes adaptados, que são esportes voltados a pessoas com deficiência. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Diálogo Aberto o professor de Educação Física, que é técnico da Seleção Paraense de Futebol de Sete e também é técnico de outros esportes adaptados, o professor Valdir Aguiar. Nós estamos recebendo também a Adria Santos, que é atleta de bocha e vai explicar também um pouquinho para a gente hoje sobre esse esporte. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês aqui no Diálogo Aberto. Professor, a prática de esportes é recomendada para qualquer pessoa. Todo mundo já sabe que melhora a qualidade de vida e traz também outros benefícios à saúde. Imagina então para pessoas que têm algum tipo de deficiência. É mais interessante ainda, não é? É, com certeza. É mais interessante porque a gente sabe que a dificuldade deles são muitas. muitas das vezes, muitas das vezes, é dentro da própria família, não é? Às vezes as famílias não dão um apoio para eles. Então, através do esporte, eles vão se diferenciar através do esporte com outras pessoas, interagir com outras pessoas que são do mesmo nível, que podemos dizer dessa forma, não é? Então, o esporte para eles é muito gratificante. E para nós também, é onde eles se sintam bem, que a prática do esporte corre referente da depressão, eles também esquecem tudo referente a isso quando eles estão lá conosco. Agora, professor, o senhor é treinador de futebol de sede, de outros esportes também. Nossa equipe foi até lá conhecer um pouco do trabalho que é desenvolvido e a gente vai assistir agora uma reportagem especial que foi preparada sobre o trabalho que é desenvolvido pelo professor e seus alunos. Vamos acompanhar. A concentração de Adria é para fazer uma boa jogada. A atleta de Bosch, ela já viajou o Brasil, levando o nome do Pará para competições nacionais. Através deste esporte, a jovem se realiza. Tive que parar por um tempo por uma lesão e eu senti muito, fiquei muito triste, mas graças a Deus já estou recuperada e posso voltar a jogar, porque é uma coisa que você gosta de fazer e aí é difícil ficar sem. A Bosch é praticada no Pará há cerca de cinco anos, reúne 20 atletas e 12 competem em torneios nacionais. Bom, a Bosch é uma modalidade que foi adaptada para pessoas com paralisia cerebral e pessoas com doenças crônico-degenerativas, porque era um grupo que não tinha ainda a inclusão no mundo do paradesporto. Então, a Bosch foi adaptada, porque é um grupo com alto grau de comprometimento motor. Então, a Bosch, como era uma modalidade de fácil, de regras bem fáceis, foi adaptada para que eles pudessem ter uma modalidade também. O esporte adaptado foi praticado pela primeira vez em 1948 em um hospital em Londres. O esporte para o Olímpico reúne atletas com algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. Os jogos são praticados da mesma maneira dos tradicionais, apenas com a diferença de que são adaptados à realidade de cada atleta. No decorrer da história, a primeira prática de jogos desta natureza aconteceu em 1948 em um hospital de Londres. Na esgrima, os cadeirantes trabalham o movimento do braço através da coordenação dos ombros. A prática é recente aqui no Pará e contribui para a reabilitação de deficientes motores. A dificuldade é conseguir apoio para os treinos. Vou te falar uma coisa. As dificuldades são muitas, né? Porque a gente está com esse projeto da esgrima cadeira de roda, mas no momento nós estamos sem nenhum apoio. A dificuldade é grande. A questão que o material... É um material que tem que mandar buscar. A questão da máscara. Essa máscara nossa aqui já está fora da validade já. Uma máscara que já está completamente usada, né? Já teve muito uso, né? Para os recém-lesionados, o esporte é uma fuga da depressão. E para os praticantes, uma oportunidade de seguir carreira. É aquela dificuldade. Por quê? Porque quando você fica em casa, você cria uma depressão, né? Quando você vem para cá para o esporte, você esquece tudo. Então, quer dizer que o esporte para eles é maravilhoso, entendeu? Eles não podem dizer referente à questão, a qual assim, ah, não posso fazer nada, não posso participar daquilo, não posso participar... Não, eles podem sim participar, entendeu? E nós estamos aqui para dar essa força para eles também. Ao todo, existem mais de 20 modalidades de esportes paralímpicos. O futebol é o que reúne mais atletas no Pará. São 48 jogadores que formam quatro equipes. O time escolar vai viajar para Natal em novembro para participar da etapa nacional das Paralimpíadas escolares. Espera sair de lá com algum troféu, uma colocação boa, porque a gente está ciente, né, que a equipe de lá são boas. E graças ao apoio da tona, a gente vai lá para Natal, no final do ano. Esporta da Vitória! É muito legal, né, professor? O trabalho que é desenvolvido, envolve muita gente também. Queria que o senhor falasse um pouco como é que acontece lá. Olha, acontece assim, a gente convida o pessoal através do meio de comunicações. Então, as mães levam os filhos para lá com qualquer tipo de deficiência. Paralisia cerebral, deficiência física, intelectual, né, e chego lá na turma, eles nos procuram. E através do esporte, nós vamos vendo aonde ele se adapta, né? Se é na esgrima, se é no atletismo, se é na natação, se é no vôlei sentado, se é na bocha, entendeu? Que a gente agora vamos trabalhar com a bocha dentro da tuna. Então, quer dizer que foi um espaço que a tuna abriu para a gente e o apoio da família. Que é isso que a gente sempre pede para os pais, para o responsável, entendeu? Não ter vergonha dos seus filhos, né? Não ter vergonha. Que não tem coisa. Tem que ir lá conosco na tuna para ver o tipo de modalidade que ele pode participar conosco. E como eu digo, a gente está lá sempre para dar um apoio. Todo tempo nós vamos dar um apoio para esse pessoal. Agora, existe um tipo de, uma modalidade que é mais adequada para uma pessoa que tem um determinado tipo de deficiência e outra que não é tão adequada, como é que a pessoa pode saber o que é mais adequado para ela? É, é assim, a gente, podemos dizer, uma pessoa com deficiência física, né? Às vezes ele pode trabalhar no esporte, no atletismo, né? Ou na natação. Então, nós vamos colocar ele no atletismo e na natação. E através do trabalho que nós vamos fazer com ele, nós vamos saber se realmente ele vai ser adaptado. ou no atletismo ou na natação, né? E aonde ele se destaca, aonde ele gosta mais. Porque o importante é o aluno gostar do que ele está fazendo. E não eu, como profissional, dizer, não, você vai ficar aqui nessa aqui do atletismo porque você se dá bem. Não. Às vezes ele vai para o atletismo porque nós, professores, estamos dizendo. Mas ele fica melhor na natação, entendeu? Então, é uma adaptação que a gente trabalha com eles através do desenvolvimento deles no esporte, a qual ele vai se adaptar melhor. Então, ele vai fazer uma experimentação para saber em qual ele se adapta melhor. Isso. Ele vai fazer uma adaptação, aonde ele fica, ele se sente melhor. Aonde ele se sente melhor, que é aí que a gente vai trabalhar com ele. Ele se adaptou no atletismo, então pronto. Aí nós vamos trabalhar com ele no atletismo. E no teu caso, Adria, como foi que o esporte surgiu? Como foi que tu te interessaste pelo esporte? E principalmente por esse esporte especificamente. Bom, tudo começou que eu ia para a dança. Mas eu não queria fazer dança, não me identificava com aquilo. A amiga da minha mãe conversou com ela e falou que tinha a Gizane e a Kelly, as técnicas de bosta que trabalhavam no NEO. Aí na apresentação, eles me levaram. Já conhecia esse esporte? Não, não conhecia. Eu fui para a apresentação, eles me apresentaram. Eu fiquei interessada e depois eles me convidaram para um treino e eu fui. Aí eu gostei e desde então eu pratico há três anos. E a técnica falou na reportagem que tem regras mais simplificadas, não é? Eu queria que você explicasse como é que funciona. A gente tem aqui um kit, não é? Das bolinhas de bosta que você trouxe, que é do conjunto de técnicos que trabalham com você. Queria que você explicasse como funciona. Bom, a bosta funciona assim. Tem a bola branca, que é a bola alvo, e tem as bolas de cores, que são azul e vermelha, que cada uma tem seis bolas. A gente joga a bola alvo e com as bolas de cores a gente tem que alcançar o mais próximo possível. E aí vai aproximando, aí o teu adversário tira. Só que tem algumas regras. A gente fica em canchas que a gente não pode ultrapassar a linha. A gente pode se movimentar, passar na linha, mas quando nós estivermos jogando, nós não podemos ultrapassar essa linha. Por quê? Porque nós vamos no final do jogo ser penalizados. Ou seja, eu dou duas bolas para o meu adversário. Aí ele vai ganhar mais pontos que eu. Então, a gente tem que estar bem atento às regras, tipo, se passar a linha, o campo está demarcado. Se passar, é bola fora. Aquela bola não tem ponto nenhum, não é válida. E dentre outros. E são regras, assim, que te interessaram logo de cara. Como foi que você se interessou? O que mais te chamou a atenção no esporte? Por que você escolheu justamente isso? Porque, como eu disse, tem cada esporte para cada pessoa, né? Aquilo que ela se sente bem dentro das limitações dela. E dentro da minha limitação, eu achei que a bosta para mim era aquilo que eu podia me destacar, entendeu? Ganhar coisas com aquilo, medalhas, trazer felicidade. Eu me acostumei. Por exemplo, se eu fosse para outro esporte, talvez eu não conseguiria me destacar tanto como na bosta. É fácil, eu acho fácil, eu gosto. É, indifíduo. E já se destacou mesmo, a gente já está vendo as medalhas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas medalhas. Mas, professor, um outro esporte também que é diferenciado é o futebol de sete. Não é que o senhor treina a seleção paraense de futebol de sete? A gente queria que o senhor explicasse também um pouquinho sobre esse esporte. É, o futebol de sete, eles são para pessoas com paralisia cerebral. Ou seja, no nascimento ou no decorrer da sua vida, né? Que sofreu algum tipo de paralisia. Então, o futebol de sete são sete jogadores dentro de campo. A dimensão deles é 80 por 50. Se for uma falta, são sete passos, né? O pênalti também são sete passos. A lateral não é por cima, é por baixo, né? Dizem coisa por baixo. E o futebol de sete foi desenvolvido faz há três anos, há ano atrás, nós fomos para São Paulo a primeira vez pelo escolar, né? Onde nós, na competição, nós tiramos em quinto lugar, né? Lá em São Paulo, que por sinal também nós fomos premiados como o melhor técnico da competição, que tinha outras equipes. E hoje o futebol de sete cada vez mais está crescendo. Que hoje, quando o aluno sai do escolar, que completa 17, 18 anos, eles passam para o futebol de sete adulto, né? Que é onde a gente já trabalha com o pessoal também para ir para o adulto. E o futebol de sete é desenvolvido para essas pessoas só com paralisia cerebral. Onde a gente trabalha na tuna, que abriu espaço para nós, foi um clube de Belém que abriu esse espaço para nós. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando mais sobre os outros esportes e sobre esse trabalho que é desenvolvido. Nós estamos falando sobre esportes adaptados. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco conversando um pouco mais com o professor Valdir Aguiar e com a Adria Santos. Voltamos então com o diálogo aberto e nesse bloco, o último bloco do programa, nós estamos conversando com o professor de educação física, Valdir Aguiar, e com a Adria Santos, que é atleta de bocha. O assunto desse nosso bloco do programa é ainda sobre os esportes adaptados. Vamos continuar conversando aqui com o professor e com a Adria. Agora, Adria, você tem ali uma coleção de medalhas das quais a gente já pode falar. Queria que você falasse de cada uma delas, como foi que você ganhou, fala sobre a competição. Bom, a minha primeira medalha eu ganhei no primeiro JAPS que eu participei, que foi ouro, ganhei. E aí teve a segunda competição... São jogos estudantis. Sim, que são jogos estudantis, paralímpicos. A minha segunda competição foi a medalha de ouro da Regional Norte. Todo o Norte participou e eu ganhei. E também teve a outra de ouro, que eu participei do segundo JAPS, que foi ano passado também. E a desse ano que eu ganhei prata, que foi lá no SESI de Ananideua. Então já é uma coleção de medalhas e que já dá para expor, não é? Agora, professor, lá no trabalho que o senhor desenvolve, tem outros profissionais também que ajudam. Queria que o senhor falasse um pouco da equipe. Tem sim. Nós somos... Foi formada uma equipe, né? Foi formada, creio, a professora Thelma, Thelma Nascimento, que também é formada. Temos a professora Raquel, que também é formada. E temos dois estudantes de educação física de bacharel, né? Que também estão conosco, que é o Saúl e a Ana Cláudia, né? Que eles estão trabalhando conosco, nos dando essa ajuda. E cada um dentro dos seus limites, ou seja, cada um dentro das modalidades que eles gostam também, né? Aí nós fazemos uma prática assim como um supervisor, né? Com eles. E graças a Deus está dando certo. Agora tem também uma quantidade grande de jovens, adolescentes, né? De crianças que participam lá dos esportes, que praticam esportes lá com vocês. Durante esse tempo que o senhor trabalha com esses jovens, com esses adolescentes, como é que o senhor avalia, assim, o resultado desse trabalho que o senhor desenvolve? Em relação à vida deles, né? O desenvolvimento, a qualidade de vida. E também para o senhor como profissional. Isso, olha, é gratificante. Muito gratificante para nós, porque tem crianças que chegam com dificuldades, né? Dificuldades financeiras, qualquer tipo de dificuldade. Lá, como eu já disse, o esporte para eles é muito bom. E para nós é muito gratificante nós participarmos desse desenvolvimento deles, dentro da vida deles, na prática do esporte. Tem aluno lá que chegou, não queria nada, ficava sentadinho lá. Então, a gente deixava ele observar o esporte, né? Um determinado tempo nós conversamos com ele, daí ele começou a praticar o esporte, né? Voltando no futebol de sete e ele gostou. E até hoje está conosco. Então, é bem gratificante para nós, né? Ver esse resultado deles conosco no esporte. Agora, Adria, o que que tu poderias falar, assim, em relação a desafios? Encontraste algum desafio na prática desse esporte? Ou sempre teve o apoio das pessoas que te rodeiam na tua família? Né? Quais são os principais desafios que tu poderias listar, assim? Que as pessoas, não apenas você, mas outras pessoas que também praticam esportes adaptados e enfrentam no seu dia a dia? Não, assim, em relação a família, sempre tive apoio. Minha mãe sempre procurou, porque ela também é professora de Educação Física. As minhas técnicas também, ela nos proporciona várias coisas, a Giza e a Kellen. A única dificuldade é mesmo, assim, com os materiais que a gente precisa, assim. A gente precisa ter um bom kit para jogar, cada um ter o seu. Em competições que a gente vai, a gente às vezes até divide o kit. Mas, assim, seria, assim, ideal cada um ter o seu kit. E nos treinos, assim, às vezes o local, assim, tem que ser, às vezes, como lá é utilizado pelo desbasquete, às vezes demarca um pouco a quadra e tem que fazer todo o trabalho. A gente deveria ter um espaço mesmo só nosso. Um espaço específico, né? Em relação a outras dificuldades, por exemplo, que as pessoas com deficiência encontram na cidade, não é? A gente observa que essa questão da acessibilidade, né, das pessoas nos espaços é um dos desafios, né? O que que tu dirias, assim, por exemplo, em relação ao que tu achas que poderia mudar na cidade para que as pessoas com deficiência tivessem menos dificuldade de se locomover, né, na cidade, nos espaços? Acho que tudo deveria começar pela gestão. Porque lá é que acontece. Porque eles falam, só que na prática é outra história, entendeu? Aí fica difícil. No papel é tudo bonito, mas na realidade aí a coisa já vem por real, né? Então, acho que eles deviam ter consciência que eles deveriam nos ajudar a tentar ver um pouco o nosso lado. Porque não é fácil estar nessa situação e enfrentar várias dificuldades. que, às vezes, algumas pessoas não querem sair porque não têm acessibilidade, vão ficar, as outras pessoas vão ficar incomodadas com a presença dela. Então, deve haver toda, assim, uma estrutura com mobilizações para incluir realmente na sociedade, ser mais divulgado, que a gente tenha o nosso espaço, todo mundo tenha o seu espaço, ou seja, acabar com essa desigualdade social que tem em vários outros aspectos. Legal. Agora, professor, vocês também estão se preparando para competições, né? Para etapas, né? Também teve a regional, a nacional também. Queria que o senhor falasse sobre essa preparação. Olha, a preparação vai começar realmente agora esse final de semana, né? Voltar aos treinos, né? Voltar aos treinos. Então, essa nossa preparação, nós vamos treinar mais intenso, né? Vamos ter mais, mais dias de treino para nós, para o nacional. Porque foi, do ano passado para cá, foi de, era uma idade, né? Para ir para o nacional. Esse ano já modificou, é de 13 a 17 anos, né? Então, antigamente era de 14 a 21, né? Então, a gente tinha mais chances. Mas agora, 17, então nós tivemos de readaptar de novo, correr atrás de atletas, que é de detalhe. Então, o nosso treino começa, né? A partir de sábado, né? Agora, nós já vamos começar o nosso treino mais intenso. Tanto na parte, toda a prática do atletismo, da natação, da bocha. Todos os profissionais já vão começar com a intensidade, para que em novembro, já nós estejamos bem preparados para nós participar do nacional, que é em Natal. Agora, tem uma outra modalidade que também é interessante, não apenas no caso do esporte adaptado, mas também para pessoas de outros níveis, como o senhor se referiu no início do programa, no início desse bloco, que também é difícil de a gente ver pessoas praticarem, que é a esgrima, não é? E na reportagem que nós exibimos aqui, nós vimos que o atleta se referiu a várias dificuldades, né? De materiais e tudo. Eu queria que o senhor falasse desse esporte especificamente. Olha, a esgrima, nós já disputamos uma competição brasileira em Curitiba, né? Nós tivemos dois atletas, onde fomos convidados a ser técnicos da seleção paraense de esgrima. E nós participamos dessa etapa lá em Curitiba. A nossa grande dificuldade é referente aos materiais, que os materiais da esgrima são materiais caros, né? O uniforme, nós temos que estar, todo o atleta tem que estar com seu uniforme, ele não pode pedir emprestado para ninguém, que é a espada, o florete, que são diferentes, né? Porque quando a gente vai para uma competição, o atleta tem que estar com seu uniforme, que ele não pode estar pedindo, porque aí ele pega já um cartãozinho amarelo. E desse cartãozinho amarelo, no fim da competição, se ele ganhou, com diferença de um ponto, ele perde para o seu adversário, porque ele não estava com seu material. Então, e os locais para nós treinarmos, por quê? Porque a esgrima, ela tem que ter uma cadeira própria, uma cadeira própria, né? Para que a gente trabalhe com ela e uma mesa. A mesa é um... a gente chama de mesa, mas é onde prende as cadeiras que eles podem estar jogando, né? Este jogo, que é para justamente a cadeira não balançar com eles quando eles estiverem jogando. Então, esse material nós temos dificuldade, porque nós não temos realmente, né? Então, a grande dificuldade é essa, é o apoio. É o apoio que nós estamos precisando para nós termos esse material e participarmos de competição. Como esse mês agora, nós não iremos para Curitiba, né? Porque justamente nós não temos o material para nós podermos viajar. Então, os empresários aqui de Belém que quiserem apoiar os grupos, né? A seleção de futebol de sete e dos outros esportes também, podem procurar o grupo lá na na Luz Esportes. Sim, sim. Eu ficaria muito agradecido se nos procurasse, entendeu? A gente conta com o apoio do prefeito, né? Porque as cadeiras... a prefeitura tem essas cadeiras, né? Que ele nos apoie referente a isso, né? Os empresários que querem nos apoiar, a gente conta com o apoio, sim, que nós estamos precisando. Certo. Agora, Adria, além do esporte, você também estuda, tem outras atividades. Como é conciliar o dia a dia, a rotina diária, assim? Com os treinos e as outras atividades? Ah, é tudo muito corrido. De manhã eu estou na escola, à tarde eu estou no treino, no final de semana eu estou no curso. É toda, assim, uma rotina. E a minha mãe se adapta também, porque ela trabalha de manhã justamente quando eu estou na escola, aí a gente vai para o treino e chega. Aí é uma rotina bem corrida, assim. No caso da Bocha, você fez algum tipo de seleção de teste para entrar nas competições mesmo, para sair da dimensão de apenas atleta que treina, para as competições? Como é que foi? A gente é avaliada, né? Eles vêem se a gente tem condições de participar realmente. Aí eles me classificaram como BC4, aí eu fui. É através das regionais que a gente se classifica para ir para o brasileiro. No caso dos outros esportes também tem testes, não é, professor? Para que eles sejam selecionados? Isso. Todos os esportes para o Olímpico, ele tem uma classificação. Todos. Que é para ele justamente depois ir para o nacional, né? Como no futebol de sete. Futebol de sete, eles são classificados no C8, C6, C7 e C5. O C5 são as pessoas com mais gravidade referente à paralisia, né? O C8 você vê e não tem tanto, você não percebe tanto a dificuldade deles, né? Mas todos, o atletismo, natação, todos têm que ter uma classificação para eles poderem participar depois do nacional. Porque só participa do nacional se caso eles tiverem a classificação deles. Agora, professor, o que o senhor diria, e a Adria também, o que vocês diriam para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Que não praticam esportes, mas que talvez se praticassem esporte, tivessem uma melhora na qualidade de vida, não é, na sua rotina diária. O que vocês diriam para essas pessoas? Pode, Adria. Eu diria que eles devem entrar em contato, procurar. Que a gente também precisa de atletas, não só na bocha, como no futebol, natação. A gente precisa que eles procurassem. Também é uma forma deles ver que nem tudo é só ficar dentro de casa. Que tem um mundo lá fora e que tem que conhecer esse mundo lá fora. É, algumas pessoas são surpreendidas, né? Com a perda dos movimentos, por exemplo, com problemas de visão por conta de um acidente ou de uma doença e acabam realmente desistindo de investir em novos desafios, né? E o esporte pode ajudar nisso, né, professor? Com certeza. O esporte, ele ajuda muito referente a essa questão, né? Porque quando você perde algum movimento do seu corpo, você acha que você não vai mais poder fazer nada, você vai ficar ali vegetando. E ao contrário, você pode sim, depende muito de você. Entendeu? Então, o esporte é ótimo para qualquer tipo de doença, a gente pode se dizer dessa forma, né? Até para facilitar você, dentro dos limites de você estar tomando muitos medicamentos. Entendeu? Isso, o esporte é muito bom. E para você participar do esporte paraolímpico, conosco, você pode procurar o NEO, Núcleo de Esporte Lazer do Estado, né, que pode procurar, que lá, vamos dizer que seja a sede referente ao esporte paraolímpico e os locais onde você tem o esporte paraolímpico. Hoje, nós trabalhamos na Tuna, que abriu o espaço para nós. A Tuna foi uma grande parceira, foi o único clube que abraçou o caso. E vocês podem nos procurar na Tuna, que na Tuna a gente praticamos todo esse tipo de esporte paraolímpico, né? Pode nos procurar lá, que nós estamos lá de braços abertos, esperando todos vocês aí. Não tenha vergonha, não, que isso é nosso mesmo, correr atrás. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela participação. Muito obrigada, Adria, pela presença de vocês aqui. A gente agradece muito a participação de vocês no Jalago Aberto. A gente que agradece. Tá certo. Então, nós conversamos hoje no programa, justamente, sobre os esportes adaptados, que são os esportes direcionados a pessoas com deficiência. Ficou a dica, então, você que quer investir num novo desafio, né? Por conta de algum problema, perder os movimentos ou tem algum tipo de deficiência, mas gostaria de praticar um esporte, você pode, então, procurar o grupo de esportes adaptados lá na Tuna Luz Esporte Clube, aqui em Belém. Muito obrigada pela sua companhia, você aí de casa. A gente volta numa próxima edição do Diálogo Aberto. Até lá. Legenda Adriana Zanotto